Catuípe concluiu a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 na população adulta. A Secretaria Municipal de Saúde realizou neste sábado, dia 28 de agosto, um verdadeiro mutirão de vacinação contra a Covid-19 no município. Foram aplicadas 260 doses de imunizantes. A população maior de 18 anos com ou sem comorbidades e também adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. A vacinação ocorreu na Unidade Básica de Saúde das 8 da manhã ao meio-dia. A equipe de imunização estava mobilizada. Quem recebia a dose recebia também orientações. A vacinação dos jovens acima de 18 anos marca o momento importante da campanha que começou no início do ano. Muito, muito, muito na expectativa e acho que a gente vê a importância da ciência na nossa vida. Então, viva a ciência! A Secretaria da Saúde de Catuípe alertou a população adulta do município que ainda não tinha tomado a primeira dose, por qualquer motivo, que a última oportunidade seria neste sábado. E muita gente compareceu para não perder a oportunidade. Não pôde vir antes, por isso está aproveitando o dia de hoje. Trabalho, muita correria, daí não deu para vir antes. Mas agora é esperar pela segunda dose, ficar prevenida, ser prevenida. Último dia, então, tomar a vacina? Sim, é que eu estava meio gripada, daí não poderia tomar. Chegou o dia? Sim. As doses que sobraram deverão ser remanejadas para a 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, como observou o secretário Vilmar Fusilini. Essa questão das doses, será feito um remanejo, né? Aqueles municípios que estão faltantes, né? A gente vai ver, analisar durante a semana, mas provavelmente a gente manda de volta e a Coordenadoria encaminha os municípios que não tem, que faltou, né? A primeira dose, no caso. Mas é isso aí. Mas, no mais, tudo certo. Graças a Deus, fechamos, acho que com chave de ouro aí está tudo sob controle, tá? Um abraço. Com a dose 1 concluída, a vacinação da segunda dose tem sequência na próxima semana em Catuípe.